Sabadão, é dia de se embora! Fala aí, Gisele! Gente, o programa hoje tá lindo demais! Tem os sucessos de Eduarda Alves! Posso me mandar flores, ser feliz em você! Gino Liver! Plenitude é o nosso amor, que flogue em nossos corações! Participação do elenco do programa Kia Retado! Eu tava esperando muito por esse momento, viu, diretor? Ah, demorou, viu? Tava esperando muito por esse momento de ser... Eu acho que é o nosso reconhecimento! E o MC Gato! Sábado, umas 50 da tarde, se embora!